Domingo no Fantástico, a volta do sarampo em todo o país provoca uma polêmica. Por que algumas doenças que poderiam ser controladas ou evitadas continuam matando no Brasil? Por ano, 5.500 pessoas ainda morrem de tuberculose. E na Amazônia, cerca de 400 mil pessoas devem ser atingidas pela malária ainda este ano. A morte da princesa Diana chama a atenção para um grave problema. Motoristas que dirigem alcoolizados. Qual o limite de álcool seguro no trânsito? Você vai ver os resultados impressionantes de testes que medem a coordenação motora depois de algumas doses. Domingo no Fantástico. E nesta segunda, estreia a nova novela das seis, Anjo Mal.